O GAECO do Ministério Público e o BAEP da Polícia Militar desencadearam diversas operações no interior paulista nesta segunda-feira e uma das operações prendeu um pintor de 34 anos aqui na cidade de Limeira durante a manhã desta segunda. O homem tem 34 anos e ele foi preso na rua José Fracalossi, na Vila Camargo, logo às 6 horas da manhã. Havia um mandado de busca e apreensão para o imóvel e também um mandado de prisão preventiva contra o homem de 34 anos. Essa operação do GAECO visa associações criminosas com o tráfico de drogas do interior paulista. O homem foi encaminhado até a DIG, Delegacia de Investigações Gerais da cidade de Limeira, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva contra ele. Ele tem 34 anos e é uma operação do GAECO junto com o BAEP na cidade de Limeira nesta segunda-feira. De Limeira, Igor Sedano, para a TV Todo Dia.